Eu vou deixar só você. Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível, segura minha irmã, até o radar tira uma foto, se eu tivesse vaquejada, não pega a bola. É, é, é. É, é. Tudo é diversão, não tem brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira. E a mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. Tá foda de brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira. E a mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. Tá foda de brincar por nada, sentar na calçada, com várias paradas e nós de bobeira. Tá foda de brincar por nada, sentar na calçada, com várias paradas e nós de bobeira. E aí E aí E aí E aí E aí